E com a gente, Oscar Calçados. Acesse www.oscarcalçados.com.br É nóis, moleque! Não, Miraí e Juiz de Fora. Miraí, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Todo mundo tamo junto aí. A gente vai aprender uma levantada muito louca. Chama Slap. Slap. Sinistro isso. É fácil, é tranquilo. Então vamos fazer essa porra, mano. Então, o Diegão agora vai ensinar o passo a passo da parada do Slap. Slap, isso aí. Slap. Tem dois passos, né? Primeiro aqui que eu tava tentando ali, mas ele explicou que de meia é difícil fazer. Por isso que eu tô sem uma, né? Ah, vai parar aqui em cima agora. Legal, o cara veio fazer a aula de helicóptero em cima da quadra. Tem até. Ele disse que com a meia é mais complicado fazer. Por isso que ele tá sem a meia. Ele é canhoto, então ele vai travar a bola ali. Mas eu vou tentar um pouco de meia, não vou tirar a meia, não vou tentar fazer. Porque trava ela aqui, puxa e trava de novo. Só que é o moleque que manja aqui do Subaranauê. É ele que vai fazer, mano. Então, primeiro passo, galera. Prendeu a bola, tá? Vai girar pro seu pé ruim. Girou por trás, ó. Eu sou canhoto. Gira pro seu pé ruim. Por trás, tá? Prendendo. Treina bastante esse movimento, ó. Girou, voltou. Gira, volta. O que você pode fazer? Treinar só a levantada primeiro, tá? Girou por trás, treina. Pega a bola. Então, novamente. Essa aí é mais legal. Quando você trava ela aqui, você já prendeu uma levantada, na verdade, né, velho? Já tem tipo um drible pra fazer no jogo, até alguma coisa. Sim. Puxou, você levanta só com a bola aqui. Girou pra trás. Dá um toquinho pra baixo e puxa, ó. Pra baixo e puxa. Puxa bem pra cima, tá? Tipo um ioiô, né, velho? Exatamente. Boa. Treina. Ioiô é assim, né? Pra baixo e pra cima. Ó. Pra baixo e pra cima. Prendeu a bola. Girou por trás. Pra baixo e pra cima. Pega. Então, treina mais essa levantada. Muitas vezes. Mostra aí, Lucas. Essa é a parte mais fácil, né, velho? A parte difícil é fazer a parte 2. Duas vezes. Boa. Agora vamos pro segundo passo. Treina bem pertinho, sem tirar o pé da bola. Uma vez, duas vezes. Então, você não tira o pé muito longe, muito distante da bola, ó. Bem pertinho. Boa. Quase três vezes. Pode fazer três, duas, quatro. Ué, cabuloso, mano. Mas se ir treinando aí, dá pra ver que funciona. E depois disso, você pode treinar. Você tem que ter bastante coordenação. Você pode jogar ela mais alta. É repetição, né, velho? Vai fazendo quantas vezes você aguentar fazer, mano. Você é louco, parceiro. Agora o Diegão vai fazer mais uns exemplos aqui. Pra vocês aprenderem bem, fixar bem. Já que na arte do Freestyle é ele, que é o chefe aqui, né? Ele que é o pai, mano. Vai e destrói aí, Diegão. O Brasil Kickers é seu. Sou傾 rosa, coisas assim. Sou傾 rosa... Sou傾 rosa, tvым válido, Scalto, válido, Birthday, você pede áns Nightmareble Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri